E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje é... Bom blá blá, se desarma lá pra... Ah... Já tá alta essa porra, né? Não tá? Ou tá aqui só? Tá aqui só. Bem, hoje eu vou jogar com a Sylvanas. A Sylvanas mudou bastante. Pra melhor. Isso é importante, pra melhor. O que... Vamos falar o timezinho. A gente tem o bom blá blá, tá? Que tá a Jartani. Sylvanas, Shu, Reinor e Jaina. Sem suporte, assim que eu gosto. E o outro time, Hexar, Murk, Shu, Liming... Liming e Kael'tas? Nossa, que desagradável. Ele tá fazendo o cloupa. Aqui... Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu achei... Eu achei muito interessante esse Mercenary Queen. Por quê? A Sylvanas... Porra, ela é... Ah... Você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo. É... Ela é muito pica pra fazer mercenário. E ela não ter o... Ela... Como é que chama? Ela ter isso no nível 1 é muito massa. Iiiiih, tio! Então, o que acontece? Vamos explicar as skills dela primeiro, tá? O meu Q é uma skill que eu posso segurar o botão, tá gente? Lembrando que... Isso tem muita gente que não sabe. Não fica clicando. Você pode ficar... Você pode... Iiiiih... Você pode segurar o dedo, tá? E quando alguém morre perto de mim, ó... Algum creep morre, eu ganho uma carga. Certo? Isso é muito importante. Tá? Eu posso soltar essa skill andando também. Tá? Ahm... Deixa eu... Eu estou bot... Getting... XP, ok? Ahm... O meu W é esse poison que vocês viram aí. Ok? Ah, agora ele foi esperto. Ficou em cima do negócio. Aí sim que eu gosto de gente... Ah, agora ele foi esperto. Ficou em cima do negócio. Aí sim que eu gosto de gente... Malheu. E... O meu... Voltando. O meu W é uma skill que vai passando... É um poison que vai passando de um pro outro. Assim... Certo? Ahm... Eu vou pegar isso aqui. Então, por exemplo, eu solto no W e vai... Tá vendo? Eu não cliquei em nada. Ele vai passando um pro outro. Tá vendo? Muito louco fazer isso aqui. E o meu E... É a minha skill seria o meu escape. É uma onda que dá dano, tá? Ela dá dano. Só que ela também... No momento que eu clico ela de novo... Eu vou soltar aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Eu clico aí de novo. E... Eu viro... Eu vou pra essa onda. E o que é minha passiva? Minha passiva é isso aqui que vocês estão vendo. Tá? O que que ela faz? Eu bato e eu desabilito um bicho. Tá. A Jane é que tem que ir pra cá. Jane. Eu avisei que ia ficar no blood. Tipo, eu avisei assim. Como é que morreu de novo? Então, eu des... Mano, eu avisei. Tio. 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 Avisei. Que ia pegar XP. Calma, tio. Calma, tio. Olha lá. Levou isso aqui. Ó. Ó. Ó que massa. Esse Mercenary Lord novo. O Mercenary Queen dela. Eu posso simplesmente dar 50% de dano a mais com esses mercenários aqui. Então, só pra você ver. Com isso, eu já levei as duas torres do bot. Que lindo, né? Você vê? Agora o Murk vai levar aqueles bichinhos. Que não dá mais. Eu... Aí, ó. O mesmo XP. Ó, tranquilo. E agora, a Sylvanas ganhou... Aquela ultimate que ela tinha, que as pessoas não gostavam e tal. Virou uma skill do nível 7. Eu posso simplesmente pegar aqui, tá vendo? Não é a mesma, tipo, potência nem nada, mas... É a mesma coisa. Eu pego 3 creeps e o cooldown é 12 segundos. Então, em vez de virar uma ultimate, virou uma skill normal. Eu... Tô... Pensando em pegar ela. Só que como eles tem um Shoe e... Hum... Seria melhor eu pegar esse aqui. 200 de dano contra o Mercenary ou... Ou os Minions explodirem. Seria realmente melhor. Oba. Ixi. Ixi. Ixi, Cahitoss. Ixi, Cahitoss. Bem, a gente subiu só pra dar aquela, né Aquela matadinha VR Agora a gente vai voltar lá no bot Porque o Merck tá empurrando Então não sei o que eu vou pegar aqui Eu acho que eu vou pegar o Possession talvez pra mostrar pra vocês Né, não, vai ser ruim Vamos pegar um negócio que explode mesmo Então agora, quando os Crips morrerem com essa bagaça Eles explodem assim como vocês viram Ou seja, eu empurro o Lane mais que o Batman E olha que o Batman empurra o Lane relativamente rápido Não sei se vocês conhecem o Batman O Shu tá meio Tô indo, tio Só que você soltou o E, não, sai dele Não é boa você ficar aí E você vai tomar o Garoto piranha Olha lá Maravilha Agora é o seguinte, nesse jogo Eu preciso avisar isso antes que o pessoal Eu vou pegar outro teammate Só que nesse jogo ela não é boa Tá Ela não vai ser muito boa Eu clico pra controlar a mente da pessoa E por dois segundos e meio Isso Eu não solto nada E eu faço a pessoa Se mexer pra frente Pronto Então por exemplo Você vai ver Que eu vou poder fazer isso aqui Olha lá Eu posso trazer ele pra cá Tá vendo o Hexar Enquanto tá controlando a mente As pessoas podem bater Certo? A Liming tá aqui Apanhando dos Crips Não entendi porque ela tá aqui ainda Mas Foi A gente pegou as últimas balas Porque o ultimate adversário Não viu que a gente tava nível 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 10 Ou Eles queriam tentar pegar antes do nível 10 Coisas assim E o Merc Explodiu Né? Então É O que que eu ia falar? Então por exemplo Essa ultimate Eu acho que ela devia ter um range bem maior Tá? Deixa eu deixar muito bem claro aqui pra vocês E quando vocês forem pegar mercenário aqui Você tá vendo que eu tô batendo uma vez em cada um? Isso é muito importante pra eu não tomar dano Tipo muito importante pra eu não tomar dano Porque se eu Opa tá vendo? Como eu já errei Nosso time tá regaçando Certo? Então O Merc morreu? Não Então O que que eu ia falar? Eu peguei um negócio aqui que eu queria explicar Esse aqui tá vendo? No nível 4 Eu gostei bastante desse aqui Eu poderia aumentar o range Tá? Mas o meu Q Ele solta rápido Tá vendo? Nossa É Não deu nem pra falar Mas ele agora solta Ele atira assim 33% mais rápido É Isso é muito massa E olha os clipes dando mais dano aqui Ó O negócio tá aqui O ovo dele tá aqui É então Eu também senti que o ovo dele tava aqui Ai eu posso Ai Muita gente Muita gente Muita gente Agora Como não tem healer Eu vou pegar esse aqui Ó Sendo que esse windrun Eu achei muito bom Opa É Esse aqui eu achei É muito pica Eu solto o E Aí todas as minhas cargas de Q Elas voltam Todas Todas E eu posso soltar o E de novo E elas voltam de novo É É uma metranquinha de hit Assim Tipo É bem bom Mas aqui eu vou pegar o O que cura Vou pegar o W Cura Aí agora quando eu solto o W Ele cura Não, Joe Ah, tá vendo? Que eu faço o nego voltar Vocês viram? Então o nego tá saindo Ó, Living Bomb Living Bomb A Jaina é bot, né? Agora que eu vi Essa é a melhor parte Ó lá A Liminga Ela tem dificuldade Em bater com pessoas Do lado dela Quando ela não pega Esses Esses Acho que ela pegou, né? Ela não tá vindo Mas ela não tá usando direito É Quando ela ainda Quando ela não tá nível 16 Ela não consegue Necessariamente Explodir uma pessoa Acho que o Mark Tá com o ovo aqui perto De novo, cara Preciso gravar que alguém Me ajudasse Fazer isso aqui rápido Eu tenho medo Eu tenho medo de o Mark Perceber que eu estou fazendo E vai dar bosta Tá vendo? Não O cara já morreu E isso deve estar subindo Maravilha Deu, 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 deu Deu mais ou menos, né? Eu vou tentar pegar Nível 16 aqui Tá vendo? Eu tô indo, tio Tô indo A gente tem o Mind Control De novo Oh, peguei o Poison à toa Tomei o Poison À toas Vou pegar os nossos mercenários agora E nesse nível Eu não ia pegar Porque tinha uma Jaina Na teoria, né? Mas... A Jaina tá... E isso aqui mudou, tá? Antigamente ela colocava Todos os... Todos os alvos Pelo meu W Vulneráveis Agora não, né? Por favor Todo mundo sabe que aquilo Tava meio tenso Agora faz só o primeiro alvo O que é o normal Mas... O que que a gente pode pegar aqui? Slow, talvez? Slow também é bom Movimento Speed é sempre muito bom Isso era no nível 3 Agora 16 Eu vou pegar o... A Jaina pegou Será que ela vai voltar, velho? Eu vou pegar isso aqui Independente da Jaina Como ela é bot Eu não vou confiar necessariamente No rolê dela Nossa Nossa Sai daí, tio Tio, sai daí Não deu O Hexar Pegou o que aqui? Não, a Michio consegue quase tancar Tá Agora vai ser um probleminha Porque estou no boss É Não vai dar não É uma pena Tá Defende, boss Complicada a situação Pelo menos ele está apanhando pra caralho Não Yes Eu uso... Como a gente está assim... Como os dois... Artanis Um boss Agora foi, né Mata o Diogo Não, mata o outro Ai Não vou lá porque Aí ela mata Já viram, né Se a Liming me mata Ela reseta Matou outro Reseta Pegou já O ovo do Mark está aqui embaixo De novo É O ovo dele está aqui embaixo Eu preciso... Eu gostaria Não é que eu preciso Eu gostaria de achar Eu acho que você pode usar um helenferro para o outro lado Eu acho que você pode usar um helenferro de volta Eu acho que você pode matar o Mark O Mark está colocando os ovos Tipo, muito violento Tipo, muito violento Por isso que eu achei que ele estava ali Porque, tipo... Ele tinha acabado de aparecer No... No... No mid, tá ligado Vem aqui, Jaime Double Poison Double Poison Ótimo Nosso time Maravilhindo Que bonito Esqueceram do Bot Sai Bot Sai Bot Sai Bot Sai Bot É porque tem gente Que coloca o nome do personagem O nome dele Tipo, Leoric, né? Roxes Essa mensagem é pra você mesmo Pra você ter noção da... Porra que você faz Leoric é o nome do cara O nome da conta dele é Le... Ai Não, já ainda vai pra cá Pera Pera Reiner Nesse nível A gente vai pegar o Blink, né? Tamo indo, velho Calma que a gente tem que esperar Vocês chegarem A Fênix sair Ele vai colocar o ovo ali, velho Vem Ah, ali me bomba Não, achei que tinha colocado o ovo aqui A gente vai defender isso aqui Tipo, tranquilinho assim Tá vendo? Maravilhindo Porque eu sou a Silvanus, né? E a gente ainda defende essa porra Muito, muito fast Olha lá o ovo dele de novo, velho É... Não que seja a culpa dele Eu digo... Ah, a culpa é dele, né? Tipo, não que seja a culpa dele Tipo, a culpa dele é Mas eu digo O Ney coloca os ovos muito violentos Tipo, muito violentos Tipo, muito, velho Eu ia lá embaixo pegar aquele Smash Nair ali, ó Ou empurrar o top, né? Dá a guia pra empurrar o top também É... Não tem boss, né? 20 segundos Não sei se dá pra fazer, não Não sei se dá pra fazer, não 40 segundos Eu não gosto dessa ideia Go, Beige Pega isso aqui, ó Pega isso aqui primeiro Pega isso primeiro Ou não, né? Ou vai logo nisso aqui É, então Pensa numa ideia Uma péssima ideia Pensa É essa aqui E os negros estão aqui do lado ainda Passou no meio Bate, tio Ah, ele migue Aqui Me ajuda a fazer isso aqui rapidinho Não As pessoas não Eu tô vendo Eu tão É só Eu estou indo, querido Calma Respira Isso Dá uma respirada Eu só tô pegando mais mercenário Só isso que eu tô fazendo E eu tô recuperando o life, né? Porque Meu W recupera life O 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 A gente fica aqui Não, não dá, não dá, não dá Sai, Jaina Sai, bot Sai, bot Sai, bot Sai, bot Só, sai, bot Isso, bot Isso, bot Bot Isso, bot Não, não, não! Não, chú! Não, chú! Não, chú! Ah, o bot saiu, véi! Olha que lindo esse bot! Aí! Que isso! Olha o Homem com a doina! Tamo indo! Mano, o Shul, ele tem algo com essa pessoa Que eu não entendo o que é Aqui, ó Mata, 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 mata Isso, garoto Assim que faz o videogame rolar Ah, não tá aqui Vamos ali, vamos ali Cara, o massa que eles estão indo no bot primeiro, tá ligado? Essa é a melhor parte Essa é a coisa mais da hora que tem Tipo, os negos arregaçaram o bot, arregaçaram Agora a gente vê onde o Murky vai voltar E a gente mata ele, eu mato o ovo Vamos ver Cadê, 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 cadê Murky Murky Lá no bot Ele tá lá embaixo, tá lá embaixo o ovo Vamos baixar o ovo dele Tá tipo, ele coloca aqui de novo? Não, né? Não Será que tá aqui embaixo por algum motivo? Não Onde que tá o ovo dele? Tipo, tá aqui, tá ligado? Ih, não, tava lá atrás E é isso, gente Com o botzinho ali é mais gostoso Aí Então, tipo Vocês entenderam como funciona o Mind Control? Eu pego uma pessoa que de preferência tá fora de posicionamento Eu trago ela mais pra perto Pra mais ficar fora de posicionamento É complicado você pegar um tanque e mandar pra frente Tá ligado? É bem complicado Não necessariamente é bom Claro que dá também Dá contra Mas assim Nesse jogo não dei muito dano Tá? Eu fiquei empurrando as lentes Pode ver que eu existia de demo e tal A Sylvanas tem sim capacidade de dar muito dano Tem sim Ela tem Olha isso aqui 134 mil A gente não morreu Tá? A gente participou de 22 Tá? Dos kills E a gente pegou 24 mil de XP E mesmo assim A gente conseguiu Matar várias É tipo, ajudar em dano Não foi tipo Ah, meu Deus do céu Ah Como o resto do time Que A ideia deles é fazer Isso Tá? Mas eu poderia, por exemplo Ah Cadê o Aqui no nível 16 Se a Jaina estivesse no jogo Eu poderia ter pego Isso aqui Isso aqui No 16 Eu poderia ter pego isso aqui Toda vez que eu uso uma habilidade Eu dou 40% mais de dano E no nível 7 É Ah não Esse aqui Cara, qual? Eu tô confundindo Ah não, desculpa, desculpa Mal minha No 13 Esse aqui Esse aqui é muito bom Então toda vez Eu gasto as minhas cargas do Q Ok? Eu uso Seguro Q Fica Daí eu uso E Daí eu uso E Eu vou mostrar pra vocês Eu quero muito mostrar Porque essa é uma coisa Que mudou bastante Na Sylvanas E Muita gente reclamava Que a Sylvanas Dava bastante dano Independente do que fizesse Tá ligado? Independente do que fizesse É que nesse jogo Não ia dar pra fazer isso Porque Tinha muito range No outro filme Tinha muito range Então Não vale a pena É isso que eu quero Que vocês entendam Tem vezes que A build fixa Não vale a pena É Tem que Você tem que modificar Tá? Tanto pro seu bem Quanto pro bem Do seu time Então Seria bom você Sempre Refletir sobre o talento Mesmo que seja o mesmo De sempre Tá? Então por exemplo Aqui ó Eu peguei esse Mercenary Queen No nível 4 Eu peguei o que você Ataca Ganha uma carga do Q E ataca mais rápido E aí E Aqui eu peguei O Poison Eu podia ter pego O Poison Eu vou pegar esse aqui Porque tanto faz Não Eu vou pegar a mesma coisa Que eu peguei Mind Control E aqui você pega Esse aqui Que pega a carga de novo Imagina Agora imagina Que eu pegue Esse aqui Tá? Aqui eu vou pegar qualquer bosta Esse aqui Olha o dano que você dá Nessa porra Você dá o W E aí você fica batendo Gastou tudo Solta o E E de novo Solta tudo Solta o E Aí o E de novo E solta tudo E vai batendo Tá vendo? Então E aí tá vendo que o E O Cooldown vai rodando Enquanto você tem Solta o E Solta o E Ok? E aí de novo Solta o E Solta o 1 de novo E tá vendo que já foi pra 5 segundos o Cooldown Você dá muito dano Muito dano Ó Eu vou fazer toda a A Caceta vai mano Toda a rodinha pra você ver Então vamos lá A gente pegou aqui O Remorse Vocês vão pegar o de Aumentar 25% de dano Vamos Porque eu acho que vai ser Esse que ataca mais rápido Esse aqui Foda-se Vou pegar esse aqui Esse aqui Mais de control O Dream Fire E o Vulnerável Tá vendo? Então vamos lá Eu vou fazer toda a wave Inteira pra vocês verem Então é 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Manda a wave Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Manda a wave de novo E 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu soltei 5 mil de dano Em 6 segundos Digamos Porque soltei a wave Com tudo Então A Sylvanas tem capacidade sim De dar muito dano Muito, muito dano Naquele jogo Foi uma opção Não ter dado A gente não morreu A gente fez tudo certo A gente foi Mesmo as pessoas xingando Enchendo o saco No começo do jogo Mas por causa Dessa nova habilidade No nível 1 Que só ela No nível 1 Que os mercenários Perto de você Dão 50% Mais de dano Note que ela Não apanha menos De mercenário Que nem os outros O mercenário lord Mas ela faz Os mercenários Darem mais dano Então ela consegue Pegar mercenário Fácil Ela já faz isso Base Só que aí Ela faz os mercenários Bater mais Isso é muito legal Muito legal Então é isso Não se esqueçam De clicar aqui embaixo Para seguir o canal Se vocês gostaram Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dê o seu joinha Muito importante para mim E até a próxima Fico por aqui Falou E aí galera Gostaram do vídeo? Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar A gente diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também mais dias Na stream Certo? Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa é muito da hora Você clica Pá Se inscreve É mágico E lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok? Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu!